O mais antigo tem que ser mostrado para o mais novo, eu acho que tem que haver uma troca, que a cultura caminhar. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Maria Vilhena, locutora da Rádio Nacional FM, e eu conversei com a cantora Áurea Martins, que aos 82 anos acaba de lançar o álbum Senhora das Folhas, trazendo o universo sagrado feminino, homenageando as rezadeiras, curandeiras e benzedeiras. Vamos ouvir a Áurea Martins. Vamos falar um pouco dessa homenagem linda que você faz. É o feminino curador, Áurea? Conta pra gente. Sim, é um feminino curador. É um feminino que é pouco conhecido. As rezadeiras, elas existem, né? Mas não são exploradas. Existe até preconceito com isso, né? Sim, existe mesmo. Explica pra gente um pouquinho. Bom, eu fui criada com reza por uma senhora que a gente chamava de vó. Ela tinha 102 anos. Curava catapora, sarampo, cachumba, tudo com galhos e um copo d'água e as palavras. Que legal, Áurea. E assim, dois, três dias você tava curada. É a força da fé, né? É a força da fé. Você conviveu com isso, né? Você conta um pouco do universo que reside aí na sua memória, né? Dessas mulheres fortes aí que fizeram parte da sua vida. Você que se chama de avó Francelina, é ela? Avó Francelina, avó Justino e a minha tia velha também, exalto. Agora, coincidência toda é que eu sou de uma região que trabalha com cura, que é a gliciânica. Tem tudo a ver com o que você vive, né? Tem tudo a ver. Como é que nasceu Senhora das Folhas? Quem é que teve essa ideia de mostrar esse universo? Pois é, Renata Greco, a produtora Renata Greco. Deve essa ideia, esse tema é importante. E eu perguntei, por que eu? Ela disse que viu em mim a pessoa que eu faria de uma forma que as pessoas iam entender. Porque eu vivi isso, né? Sim, com certeza. Você traz a experiência, né? Muito bacana. E a Renata Greco, ela é a idealizadora e também a diretora artística e produtora executiva? A diretora é a diretora, a produtora executiva. O diretor musical é o Luí Coimbra. Luí Coimbra, grande músico. E é o marido dela. Muito legal. Bom, vamos falar um pouco dessa produção do Luí Coimbra, já que você falou dele, né? Ele assina aí arranjos, né? Direção musical e a produção musical. Como ele é um violoncelista, né? De super talento, ele trouxe a riqueza das cordas para esse trabalho. Fala um pouco para a gente desses instrumentos que ele trouxe, Áurea. Ele trouxe o cello. É, ele trouxe aí o violoncelo, né? A viola da gamba e a caipira, né? A viola caipira, conhecida como viola caipira, que na verdade a viola hoje é usada aí para vários trabalhos, até para o rock and roll, né? Ele é um experto nesse tipo de som. Tinha que ser ele. E deu essa sonoridade, né? Sim. Bom, nesse trabalho você traz também músicas novas, né? Você traz esses instrumentos e traz também que unem aí as canções ultrajovens. E você traz aí, por exemplo, o rapper Projota. Eu cantei com o Moisés Marques. A música é dele. Pois eu fiz pesquisar e vi que ele é enorme. Foi bom que eu passei a conhecer, né? E o nome da música que você canta do Projota é A Rezadeira. Tudo a ver, né? Com o projeto. É a história da periferia, né? Da desigualdade, é toda botada. Conta pra gente como é que é trazer o super novo aí para o seu trabalho. Eu acho que o artista como eu, de máster adicional, deve sempre fazer isso. Fazer o novo. Assim, como o mais antigo, tem que ser mostrado para o mais novo. Eu acho que tem que haver uma troca. Para a cultura caminhar. Com certeza, Áurea. Então, a gente tem que mostrar para o Jota e tem que mostrar para as gerações mais novas. Lucinho Rodrigues, Johnny Alce. Que tem letras maravilhosas, né? Não é? Pois é. Áurea, fala pra gente um pouco aqui agora. Você já tem aí nove discos lançados, né? E várias participações em muitos outros trabalhos. O que você gosta de cantar, Áurea? Porque as pessoas falam assim, Áurea Martins, ela gosta muito do samba. Mas não é só samba que você canta, não é isso? Olha, engraçado. O samba eu só fui cantar. Eu fui pra Lapa, na década de 70. Porque eu nunca fui considerada uma sandista. Apesar de que eu canto samba. Eu cantava muito samba-canção. Porque eu sou liderada pelo Jamelão. Agora, o samba, pra mim, está num panteão especial, viu? Então, você gosta muito de cantar o samba também, né, Áurea? Também. E eu gosto também de cantar jazz. Eu gosto de ouvir Chet Baker. E gosto de ouvir Cartola. Eu gosto de ouvir tudo, sabe? Desde que tenha qualidade. É isso mesmo. Eu sou iniciada em Chet Baker. Que bom. É muito bom mesmo, né? Muito bacana, Áurea. Ô, Áurea, vamos falar aqui da sua agenda de shows. Você está lançando esse disco agora, Senhora das Folhas. Amor. Mas você pretende viajar pelo Brasil mostrando esse trabalho? Ah, tomara que sua boca seja um anjo. E vai ser, hein? Se Deus quiser. Pelo menos em São Paulo, né? E eu não conheço a Bahia. É uma oportunidade, né? É, eu gravei uma hot-feira. A pretensão é viajar pelo Brasil com esse show, né? Se Deus quiser. Vou pedir pra você fazer aqui um convite agora, pros nossos ouvintes, pra acompanharem você aí nas plataformas de streaming. Mas você também está nas redes sociais? Sim, eu comecei com essa rede social há pouco tempo. Eu sou uma senhora de 82 anos. Mas é uma senhora de 82 anos super ligada. É, eu fui internada em tudo. E eu estou acompanhando as plataformas digitais. Eu estou também no Instagram. Me acompanhem, me sigam. Garanto que vão gostar. Então, vamos colocar lá no Google Áurea Martins. E aí você vai conseguir acompanhar a Áurea em vários lugares, que ela já até deixou a dica, né? Inclusive pra acompanhar a agenda de show, né, Áurea? Pra acompanhar. Dia 5, agora de abril, vai ser a semana de outro lançamento. Olha, Áurea, a gente está muito feliz. Tomara que você realmente passe aí por vários. A gente está transmitindo aqui, não só pra Brasília, mas pra todo o Brasil, pelo nosso site. E também por faixa estendida para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e São Luís, no Maranhão. Então, assim, todo mundo está ligado com você, né, nessa entrevista. Tomara eu conheça todos esses lugares. Então, olha só, a expectativa da Áurea é viajar mesmo com esse lindo, lindo trabalho, Senhora das Folhas. Porque esse trabalho vale a pena todos verem. Com certeza, Áurea. E essas mulheres, essas mulheres fantásticas, com certeza. Fantásticas. Você lançou esse disco nas plataformas de streaming? Vocês pretendem prensar esse disco? Não, vai sair agora, acho que dia 28, o disco físico também, para o Biscoito Fino. Ótimo, maravilha. Então, a distribuição é aí pela Biscoito Fino. É. Áurea, agora eu vou pedir pra você fazer aqui um convite pros nossos ouvintes, pra te ouvir, pra acompanhar seu trabalho, pra quem gostou e quer ouvir mais o Senhora das Folhas. Faz aí um convite pros nossos ouvintes aí em todo o Brasil. Por favor, Brasil inteiro, ouçam o trabalho de Áurea Martins que eu acho que vale a pena. Primeiro porque eu canto pra vocês, com gosto. E outra coisa, eu tenho 82 anos, são 60 de luta, tá? Eu acho que vale a pena chegar em todos esses lugares aí. Eu espero que vocês me aceitem, todos vocês. Bahia, eu não conheço Bahia, não conheço Maranhão. Olha aí, os produtores aí do Maranhão, aí da Bahia, quem sabe, né, Áurea? Não é? Tá todo mundo ouvindo, vamos lá. Então, a Áurea Martins quer viajar com esse trabalho, Senhora das Folhas. Um trabalho muito bonito, que é onde ela está super bem acompanhada, com músicos fantásticos. Bom, Áurea, qual é a sua mensagem pras mulheres nesse mês internacional da mulher? E não desista dos seus sonhos, não se deixe dominar por homens que gostam de bater, de maltratar, entendeu? Não desista dos seus sonhos, siga em frente com o que eu fiz, pra chegar a 80, 60 anos, realizada. Porque se você não faz aquilo que você gosta, você não se realiza como ser humano. Com certeza. Essa é a Áurea Martins, cantora, muito querida aqui na Rádio Nacional FM. Olha, muito obrigada por essa participação aqui com a gente, muito sucesso com Senhora das Folhas. Pra você também, muito obrigada. Valeu, Áurea. Obrigada por tudo e boa tarde a todos aí. Valeu, obrigada. Beijo, Áurea. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.